O tempo corre contra a gente Foi assim que sempre passei Vivendo apenas pra vencer A falta de mim, mas hoje Se nós nos fechamos, eu tenho um escoço E a dor agora Uma dor inteira Eu decidi embora de tudo Como eu estou, eu sei, sinto o meu mundo Acabado e puxou os outros pés E falta o ar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Obrigado! Muito foda!